Nossa menina tá na jura Vai rabuda, vem rabuda, vem rabuda, vai rabuda Rabuda, rabuda, joga pro alto essa porra dessa bunda Rabuda, vem rabuda, rabuda, vai rabuda Rabuda, rabuda, joga pro alto essa porra dessa bunda Rabuda, vem rabuda, rabuda, vai rabuda Rabuda, rabuda, joga pro alto essa porra dessa bunda Cheguei, 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 cheguei Hoje aqui na minha rua, tá um absurdo, hoje aqui na minha quebrada, tá um absurdo Cheio de você tá junto, cheio de você tá junto, cheio de você tá junto Jogando pros vagabundo, cheio de você tá junto Jogando pros vagabundo, cheio de você tá junto Cheio de você tá junto, cheio de você tá junto Jogando pros vagabundo Rabuda, vem rabuda, rabuda, vai rabuda, 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 joga pro alto o sabor dessa bunda Rabuda, vem rabuda, rabuda, vai rabuda, 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 joga pro alto o sabor dessa bunda Clima de favela só com o DJTK, só com o DJTK, entendeu véinho? É na Esquital Eita, da metrada dos baile Só mandelão Vai rabuda, vem rabuda Vem rabuda, vai rabuda Rabuda, rabuda Joga pro alto essa porra dessa bunda Rabuda, vem rabuda Vai rabuda, rabuda Rabuda, joga pro alto essa porra dessa bunda Rabuda, vem rabuda Rabuda, vai rabuda Rabuda, rabuda Joga pro alto essa porra dessa bunda Cheguei, 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 hoje aqui na minha rua, tá um absurdo, hoje aqui na minha quebrada, tá um absurdo Cheio de você tá junto, cheio de você tá junto, cheio de você tá junto, jogando pros vagabundo Cheio de você tá junto, cheio de você tá junto, jogando pros vagabundo Buda, vem rabuda, rabuda, vai rabuda, 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 joga pro alto sabor dessa bunda Rabuda, vem rabuda, rabuda, vai rabuda, rabuda, joga pro alto sabor dessa bunda Dizendo que você tá junto, joga pro alto sabor dessa bunda